Eu vou precisar, porque nós tivemos aí informações sobre o que aconteceu na segunda-feira, né? Na segunda-feira a respeito disso. Espera um pouquinho só, vamos lá, que é importante eu falar pra vocês aqui, cadê? Deve estar aqui que eu mandei. Bom, eu vou ter que abrir sobre segunda-feira à noite. Bom, a vítima, ele estava com um veículo Nissan e ele saiu de Indaiatuba e estava indo pra Campinas, aeroporto de Viracop, mas pela estrada de terra. Quando ele foi abordado por três pessoas que estavam num Fiat Argo, anunciaram o assalto e eles acabaram levando ele pra esse, né? Acabaram levando ele como refém. Quando chegou na SP-75, uma viatura da Força Tática viu que os caras perderam o controle. Foram pra cima. Quando foram pra cima, eles atravessaram a pista e retornavam, estavam em direção ali ao Jardim Fernanda. A polícia ouve o cerco rapidamente e os assaltantes saíram. Dois saíram correndo e uma terceira pessoa que estava no banco de trás saiu gritando, eu sou a vítima, você é uma vítima, a polícia foi, colocou no chão, jogou no chão, mas está ali porque ele não sabe se é verdade, se era vítima, porque ele não sabia o que tinha acontecido. Um outro assaltante, ele sai e foram viaturas da polícia militar, da guarda civil também, da Indaiatuba, e o que acabou acontecendo? Um desses assaltantes, dois assaltantes fugiram, a polícia prendeu, e o terceiro apontou pra um cabo da polícia militar e um cabo, a gente fala Fox feminino, apontou um revólver e chegou a disparar, só que picotou. O que aconteceu? Houve o revite, ele foi baleado e acabou falecendo no local. Essa pessoa que atirou, ele tinha 17 anos, né? Ia completar acho que 18, final do ano, enfim. O que estava, que saiu correndo e deu trabalho 18 anos e o outro 19 anos. Esses foram presos, a vítima, graças a Deus, nada demais, passou por exame e tal, porque tinha que passar e acabou que o menor infelizmente faleceu, mas atirou contra o policial militar, contra os polícias, contra os polícias. Então houve o revite. E o outro foi levado lá, agora não sei se vai ficar preso, porque com essas leis, né, que favorecem não os bons, né, provavelmente pode ser que, deve ter sido apredido porque houve esse entreveiro, mas se não, eles poderiam ter sido liberados enquanto a polícia ficava todo esse tempo. Aí então, os parabéns às forças de segurança, ao tirocínio do policial militar da Força Tática, eles perceberam algo errado, foram pra cima, claro que se abrigaram, mas o menor, 17 anos, aquilo que eu falo, 17 anos não pode trabalhar, 17 anos pode votar, 17 anos não pode trabalhar, né, mais uma vez, mas pode assaltar, pode atirar contra o policial. Então, passou da hora do Estatuto da Criança e Adolescente ser revisto, porque há 20 anos atrás, vamos dizer, há 20 anos, pra frente não dá, né, há 20 anos o que aconteceu? Tinha Orkut, há 20 anos não tinha todo esse conhecimento, mas eles já eram adiantados. Agora, com esse conhecimento, o cara de 17 anos não poder, não vai ser preso? Não deveria ser preso, deveria estar estudando, tem um monte de situação, né, mas, enfrentar a polícia, e eu tô falando, essa coisa de enfrentar a polícia, de desacato, de fazer, ia dar cocô, falei, isso é sexta-feira, a respeito disso. Na segunda, trouxemos o guarda que teve que atirar, e eles não sabiam que era o guarda. E agora, esse caso em que a vítima gritou, eu sou vítima, eu sou vítima, e a polícia, aí, imagina, não sabe o que tá acontecendo, e aonde aconteceu? No desvio do pedágio. Próximo avaliou. Tá, há quanto tempo nós estamos falando isso? Essa semana, Flávio, eu tava falando, eu tenho segurança vindo de Campinas pra Indaiatuba, dá pra entrar ali no desvio do pedágio. Mas, ao contrário, não dá. Sabe por que que não dá? Aqui em Indaiatuba, você passou o pedágio ali, já tem viaturas da guarda e tem câmeras de monitoramento o tempo todo. Então, é mais seguro. Ao contrário, virou terra de ninguém. Por quê? Porque a polícia não pode ficar o tempo todo na divisa. A mesma coisa em Indaiatuba, que tem ali o Jardim Brasil e tem em Alvesse. A polícia rodoviária não pode fazer, o patrulhamento, vamos dizer assim, porque a Colinas diz, né, que a Artest falou, que as marginais é o policiamento de área. Agora, aquela coisa. Então, se você não pode passar o país, você tá em perseguição, quando chegar lá de divisa, você para e deixa o ladrão fugir. E se você for baleado, eu fui baleado em Campinas, né, não fui baleado na turma. Então, é uma pouca vergonha. Nós estamos falando isso em termos de proteção pra quem tá viajando. E agora, essa pouca vergonha com relação a esses assaltos, esses sequestros que vêm acontecendo. Porque sabe que se for pela estrada de terra, virar copos, ou se for pro desvio do pedágio, não tem problema. Não vai acontecer nada. Tanto que essa via... Esse carro, ele tava vindo no sentido do aeroporto pra Indaiatuba, só que depois acabaram batendo. Porque eles iam entrar ali, porque não tem defensa, não tem nada, e iam pegar ali pro Jardim Fernanda, enfim. E acabou tendo esse treveiro, graças ao tirocino. Agora, o que mais precisa acontecer pra essas pessoas acordarem? É revoltando, Flávia. Não, é... É absurdo. E a gente também pede ajuda dos vereadores também pra essa questão, né? Eu... É muito bem colocado. Ah, não dá porque é estadual. Vamos pegar o nosso trecho e vamos fazer CPI. E os nossos deputados estaduais vão pedir uma CPI disso aí? Vão pedir pra rever o contrato? Sabe? Não é possível que é só dever nosso. Não temos direito a nada, só temos um tempo que pagar. E não pagamos pouco. Essa... Eu digo essa porcaria de pedágio aqui, mas que arrecada, que fazem o serviço, não tem... O funcionário não tem culpa. Agora, a expedagem não era que era em sal. Ela é em tu. Por questões políticas que teve... Ah, teve provê... Se fosse hoje, com tudo que veio acontecendo, teria um caçado quem fez isso na época. É a grande realidade. Teria caçado. Porque foi uma vergonha o que aconteceu quando se... Isso aqui, a expedagem foi trazida pra cá. Num acordo com a Maria Tereza Piunti, que era deputada estadual. Procure saber, né? Não adianta bater no peito agora. É uma vergonha. Ah, o Indatuba arrecada. Tudo bem, arrecada. Só que o que a gente gasta é muito mais do que eles dão de recurso pra gente. Pelo menos pra nós. Na cara de Indatuba, né, o Pedágio? É... É meio absurdo. A estrada é boa, mas... Só faltava, né? Só faltava sem buraco. Mas precisamos de algumas coisas, porque a imprudência também no trecho é bem grande também, né? Sim. Muito grande. Hoje, inclusive, eu passei por lá e tinha um motorista perdido lá porque ele tava no celular. Ele passava de uma pista pra outra. Falei, nossa, ele tá bêbado ou passando mal. Então, tava no celular. Que hora foi isso? Fala, desculpa a curiosidade. Foi umas oito horas. Bom, um pouquinho depois, uma hora depois, nós estávamos indo lá pra Croaçã, o cara também começou a cortar a gente. Nós fomos ver que ele tava com o celular na mão. Não, ele deu uma freada. Ah lá. Eu tava atrás. Aí eu achei estranho, ele passava pra uma pista, passava pra outra. Eu falei, nossa, ele tá o bêbado ou tá passando mal, né? Não, tava com o celular na mão. E esse carro, hoje com o Neonê, também é a mesma coisa. Uma hora depois, quer dizer. Então, quantas bombas estão rodando por aí? Então, se tiver a fiscalização, se tiver radar, se tiver a câmera de monitoramento, vamos montar. Diminuir a velocidade do trecho urbano. Vamos exigir isso aí, porque não é possível a gente pagar o que paga e não temos direito a nada. Só temos que pagar. Pode ser o dougado quando vai pra cabeça baixa e vamos indo. Ah, vá dormir no mato, gente. A nossa equipe acabou de passar aqui também que teve um assalto que a gente vai falar daqui a pouquinho também. Beleza, então. Agora, então, é um assalto, vamos acompanhar. Nós tivemos um aí próximo ao Polo Shopping. Não sei se foi dentro do Polo Shopping. É, então, a gente tem... Porque se for um Citroën, a polícia fez o cerco, abandonaram e estão procurando. De repente, se o Águia estiver sobrevoando, é porque foi acionado o Águia pra tentar localizar essa situação. Vamos aqui, tá certo? Então, estão chegando mais informações. Daqui a pouquinho a gente vai informar. Com certeza. Bom, nós falamos aí do roubo e perseguição e agora, sabe onde nós vamos, Flávia? Lá no Smart Car. Pessoal que vai viajar, dá tempo ainda. De repente, o pessoal não vai viajar hoje, vai viajar no sábado, na sexta-feira. Dá uma passadinha, faz uma revisão, vê como é que tá a situação dos pneus, tal, como é que tá. Mas a dica vem a partir de agora pro Flávio. Olha só. Muito boa tarde pra você que tá assistindo aí o programa do Rubinho. Uma ótima dica pra você que é namorado, namorada, vai aproveitar o dia pra passear. Quem que tem a dica? A Smart Car. O Rogério tá aqui pra dar uma dica de deixar o seu carro pronto pra viajar. Isso, Fabião. Agora tá... É o próximo dia de passeio que diz namorado, né? Todo mundo quer fazer uma surpresa, uma viagem diferente, um passe diferente. Mas vai viajar com segurança, né? Então, antes da viagem, passe... Tchau.